Tô pegando carro Tô chorando a meia hora em algum lugar Sem rumo, sem saber por onde começar Perdi você, mas todos os detalhes me fazem lembrar Do seu olhar apaixonado no retrovisor Ouvindo sua voz, tô rouca falando de amor O que me importa mesmo é estar ao seu lado Mesmo nesse transito de São Paulo A duzentos por hora sigo sem radar Nenhum sinal vermelho pode me parar E só uma pessoa pode me deter É você A duzentos por hora tá meu coração Buscando mil motivos, uma explicação Só tem uma coisa que vai me deter É você Na 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 Do seu olhar apaixonado no retrovisor Ouvindo sua voz, tô rouca falando de amor O que me importa mesmo é estar ao seu lado Mesmo nesse transito de São Paulo A duzentos por hora sigo sem radar Nenhum sinal vermelho pode me parar E só tem uma coisa que vai me deter É você A duzentos por hora da meu coração A duzentos por hora sigo sem radar Nenhum sinal vermelho pode me parar Nenhum sinal vermelho pode me parar E só tem uma coisa que vai me deter É você É você É você A duzentos por hora da meu coração Buscando mil motivos, uma explicação E só uma pessoa pode me dizer É você É você É você É você Você